Essa? Bob Angel. Ó, esse modelo que eu vou mostrar agora se chama Bob Angel, tá? Pra quem tava esperando ver aí um modelo mais curto, essa daqui é um Long Bob, olha que linda. A Bob Angel é um modelo perfeito pra usar no dia a dia, tá? Então você que tá aí procurando um modelo, você que nunca usou lace principalmente, é perfeita pra primeira lace essa daqui. É fácil de você cuidar, fácil de você montar, fácil de colocar, não precisa colar, né? Só você ajustar bem a alça de regulagem, ela tem pentes internos também. Olha que linda, gente. Long Bob, o nome desse modelo aqui é Bob Angel, já anota aí pra depois você ver mais fotos dela pelo site, tá? E comprar por lá. Gente, eu sempre falo o nome porque lá no site tem a barrinha de pesquisa onde vocês conseguem só colocar o nome do modelo que você viu aqui na live e vai aparecer mais rápido pra você não precisar ficar vendo lá os mais de 1.300 modelos pra encontrar o modelo que você gostou, tá? Então só anotar o nomezinho. A Bob Angel, ela custa 1.100 reais, tá? Lembrando que é uma lace de cabelo humano. Todas as que eu tô mostrando aqui são cabelos humanos, tá? Na live de hoje. 1.100 reais, já tá disponível lá no site, já pronta entrega. Quem levar esse modelo leva com frete grátis e ainda pode parcelar esse valor em até 10x100 juros, tá bom? Bob Angel, cabelo humano. Ela é uma lace com repartição no meio de algo livre, ou seja, você pode usar ela na forma que ela vem, né? Com essa repartição. Mas também consegue jogar por cima da repartição, tá? Pro lado que você quiser. Cabelo humano, finalização é livre. Quer usar ela mais lisona? Só usar a chapinha. Ou pode usar ela de uma forma mais ondulada, né? Levemente ondulada, com babyliss, finalizando com creme. Enfim, vai depender do dia que você quiser arrumar o cabelo, tá bom? 1.100 reais, lace Bob Angel. 1.100 reais, lace Bob Angel.